Seis pessoas estavam envolvidas no crime que aconteceu em julho do ano passado. Entre elas, a ex-mulher do dono da fazenda que foi roubada. Depois da separação, Tatiane Alves de Souza, de 40 anos, começou a se relacionar com José Neto Vieira da Silva, de 26 anos. Ela teria passado informações da fazenda ao novo marido. José Neto se uniu a três comparsas e eles deram um prejuízo em torno de 100 mil reais à vítima. A vítima chegou a tentar se esconder, a correr desses indivíduos. Foi alcançada, foi agredida violentamente, foi amarrada com corda. Teve dois veículos subtraídos, vários pertences, canoa, motosserras. O presidiário Antônio Lira Filho, mais conhecido como Parazinho, foi quem planejou a ação. Na época, ele estava preso na penitenciária Odenir Guimarães e foi o responsável por acionar os comparsas que ajudaram o José Neto no roubo. Hoje em dia, Parazinho está foragido. Os outros envolvidos são Leandro Aparecido de Carvalho Rodrigues, de 37 anos, e Sidney de Moura Pinto, de 28. Um dos comparsas não foi identificado. O dono da fazenda é um idoso de 61 anos. Ele foi casado com Tatiane por 10 anos e, mesmo depois da separação, pagava pensão para a mulher. Entre eles, tem um processo de separação de bens que se arrasta há muito tempo na justiça. Já havia, assim, um litígio entre a vítima, o proprietário da fazenda, e a Tatiane, um litígio relacionado à divisão de bens. Eles irão responder pela prática de roubo e associação criminosa.